E várias atividades estão previstas para esta semana no Legislativo Carioca. Confira só. Às seis e meia da noite, a Câmara Municipal realiza uma solenidade para a entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à Vânia Cristina Domingos e à Márcio Quaresma de Souza, a iniciativa do vereador Jair da Mendes Gomes. Na quarta-feira, a Comissão Especial do Plano Diretor faz audiência pública para discutir diretrizes e ações estruturantes da política urbana e das políticas setoriais da proposta do novo Plano Diretor. Vai ser no plenário a partir das nove e meia da manhã. Às seis e meia da noite, a Câmara do Rio promove uma solenidade em homenagem à Associação Brasileira de Imprensa, por iniciativa do vereador Paulo Pinheiro. Na quinta-feira, às seis e meia da noite, Vanderson José dos Santos, presidente da Rio Águas, recebe o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto das mãos do presidente da Câmara Municipal do Rio, o vereador Carlo Caiado. Na sexta-feira, às nove e meia da noite, o vereador professor Célio Luparelli comanda a solenidade Mulheres com História de Luta. E a partir das 18 horas, haverá entrega de moções a mulheres que constroem uma sociedade mais justa e feminista. A iniciativa da homenagem é da vereadora Mônica Benício.